bom dia a todos os envolvidos o que se passa bom é fato que chegou o momento da minha vida que eu não sei mais o que eu quero falar logo menos faz dois meses que eu tô trancada dentro de casa eu não tenho contato com outras pessoas então fica meio difícil a conversação né lindos tô com saudade dos meus amigos tá de causar com eles chegou um tempo da minha vida que eu cansei da mesma visão que eu tenho da janela do meu quarto tá difícil estralar os dedos e a visão que tem atrás da minha casa que eu nunca vim vim pra frente e a visão que eu tenho pra frente vim pra trás porque eu já cansei dessa aqui ó tô muito chato tô muito estressado o menino tá subindo com papel higiênico ótimo para limpar a bunda ele sempre olha pra cá quem vai trabalhar quase olhou não olhou não é bom que não olha pra cá mesmo hoje é dia nem sei galera eu também nem tô preocupado em saber eu vou fazer alguma coisa hoje e nos próximos dias tem algum compromisso marcado tem escola claro que não o dia que for hoje só dos pertence agora é meio-dia e 40 eu acho que é meio-dia e 40 quando eu olhei era umas meio-dia e 35 aí o meu chute é 40 eu tô quatro minutos gravando então deve ser por aí né eu estou no meu 29 dia de quarentena 29 para quem não sabe que que é 29 eu mesmo não saberia porque sou burro tô indo para escola mas eu indo não indo dá no mesmo que mais acabei de acordar e vou fazer um vlog para vocês da minha rotina na quarentena mostrar para vocês como que tá sendo o que que eu tô fazendo vocês sabem que eu amo gravar vídeo para vocês né uma das minhas maiores paixão na vida porque eu sento aqui converso com vocês eu me sinto muito próximo de vocês eu adoro é isso acabei de acordar a cara inchada de cocô essa aqui é a minha arara de estimação e não tinha nada para fazer comprei uma arara é para fazer companhia né linda ai pedro mas é de verdade essa arara é claro que é de verdade vocês estão maluco acho que eu ia vir aqui falar que eu comprei uma arara você não quer arara né de verdade dá licença ela só não voa ó cabeça dura hein fofa mas ela é uma arara assim olha aqui e ela vai bicar a cara de vocês se vocês não dá like nesse vídeo se forem novos por aqui sejam muito bem-vindo já se inscreve no canal para fazer parte da nossa família e para gente chegar 2 milhões ainda esse ano e olha só galera eu tô me planejando eu tô me botando foco na minha cabeça para conseguir postar dois vídeos por semana para vocês nessa quarentena quero muito acho que eu nunca quis tanto postar dois vídeos na quarentena porque vocês sempre me pedem como antigamente a gente tava em época de aula prova atividade ficava um pouco mais difícil mas agora como eu não tenho praticamente nada para fazer eu quero produzir mais vídeos para vocês e postar mais vídeos por semana fazer conteúdos vídeos novos elaborar coisa diferente para vocês então se vocês quiserem algum vídeo específico comenta aqui embaixo também que eu vou adorar ler eu queria falar para vocês meu cabelo tá impossível logo menos vai fazer dois meses que eu não corto ele mas tá tudo bem eu gosto do meu cabelo grandinho fica tão feio é porque o pezinho fica tudo torto eu fico com uma cabeça de negamente fora que meu cabelo já não tem uma das melhores consistências né meu povo aí você pensa cabelo grande meio duro parece uma plantação de bucha primeiramente eu venho aqui no banheiro eu lavo minhas mãos né principalmente agora eu toquei naquela arara suja e imunda podre gente encardida suja e esmunda o renda eu quando pego o rosto de alguém galera já vai fazer o que um ano um ano e meio não sei mas já faz bastante tempo que eu peguei o costume de lavar o meu rosto quando eu acordo e usar um sabonete específico eu sempre gostei da minha pele lisinha gostosinha de bebê que eu não tinha sabe depois que eu comecei a entrar na fase da puberdade da adolescência os 15 14 16 anos minha pele foi mudando muito foi ficando bem judiadinha com muita espinha com muito cravo minha cara virou um carrasco galera e eu fiquei muito bolado cara que eu gostava da minha pele não tinha muita espinha era gostosinha sedosa e aí eu comecei a usar um sabonete para espinha é a sepsa não esse vídeo não tá sendo pago mas eu uso ele toda manhã toda vez que eu quiser lavar o rosto durante o dia eu uso ele que eu senti que diminuiu minha espinha muito enfim galera mais de uma coisa eu sei também que as espinhas não vão sumir a gente sempre tem uma outra principalmente que eu tô na fase da adolescência puberdade meu corpo vai mudar muito então sempre vai ter uma espinha outra e aí eu venho com essa minha escovinha que eu achei no centro galera sabe quanto 12 reais e ela sim é muito boa faz a limpeza total do seu rosto nessa parte aqui tem umas esponjinhas de meio que de silicone ela faz a esfoliação da pele e é muito bom escolher a pele galera para tirar o excesso de pele morta e essa parte aqui tem os cabelinhos que é para você fazer a espuma para você limpar mesmo o rosto e você encontra essas lojinhas aqui galera no centro da cidade de vocês deve ter sabe aquelas lojinhas de japonês de coreano sempre tem essas esponjinhas aqui por lá já lavei meu rosto agora eu vou pegar a toalha e vou secar e uma dica que eu dou para vocês galera é sempre secar o rosto assim ó eu sei que é maravilhoso a sensação depois que a gente lava o rosto pegar a toalha e vem aqui é muito bom então só que isso pode causar muito problema para nossa pele pode causar linhas de expressões pode dar acne sua pele pode ficar irritada com vermelhidão então a gente tem que fazer o mínimo para a gente não ficar velho mais cedo né meu povo depois de lavar o rosto galera é sempre importante a gente passar um creme ou eu uso esse nível amém aqui que ele é muito bom ele é 4 em 1 ele é rosto pós barba mão e corpo ou eu uso esse daqui da clear skin e ele é um creme mate não é aqueles que você passa na cara parece que passou óleo sabe este creme matificante ajuda a eliminar as imperfeições causada pela acne deixando a pele com aparência livre de brilho durante o dia todo então hoje eu vou passar esse aqui é perfeito galera depois que eu fiz isso eu desço para almoçar tomar café depende da hora que eu acordo como agora é meio dia já vou aproveitar para almoçar nem sei se filmou filmou meu deus assim que eu acordo galera já tem que tomar esses dois semédios aqui que são para aqui eu falei para vocês lá no meus stories inclusive quem não me segue embora me seguir lá viu queridos estamos um milhão por lá caramba primeiro link da descrição eu falei para vocês que eu tava acordando bem enjoado para ir para a escola com ânsia de vômito daí eu fui no médico ele me receitou esse remédio mandei fazer e agora eu tô tomando tem que tomar por 30 dias e tudo mostra que eu estou com o início de gastrite mas eu tenho que fazer endoscopia e ultrassom para ver se é isso mesmo já tá quase acabando como que eu vou tomar isso aqui 30 dias ali me receitou tudo errado aquele véio fora que ele me deu mó esporro galera mó bronca fiquei me sentindo muito envergonhado né contei tudo para vocês lá nos stories nossa galera isso ajuda muito testei isso ontem você colocar o remédio beber água e fazer assim ó no negócio desse você nem vê oi amor gostoso está menino agora eu vou amusar queridos arroz feijão filhão de frango e batata doce eu como mais que tudo na vida mentira tem algumas coisas que eu amo mais essa casca meu pai fala para comer com casca como é que tá comendo que sou eu se quiser comer com casca eu como se eu quiser comer sem casca eu também como querido vocês gostam de batata doce meu povo comentem aí eu sei que muitos de vocês não vão gostar porque vocês preferem uma batata frita porque eu também prefiro é claro né gostando da minha comida a minha blusa toda suja pôde mentira botei a dois dias atrás não tô fazendo nada não tô indo para rua não tô tendo contato com ninguém não tô tendo contato físico com ninguém meu pai tá tendo com a minha madrasta minha irmã com o namorado dela meu outro irmão com o namorado dela e eu cuidei é porque sou o único que respeita a quarentena sabe tudo bem após isso acabar tomar refrigerante aqui cara farofa galera amo farofa adoro predar meu intestino essa é a hora que eu boto minha série para assistir galera que eu tô assistindo no momento uma série chamada Gossip Girl todo mundo fala que é de menininha não sei o que mas não tem a uma série de adolescente de pais irmãos não tem nada a ver de menininha e é super top galera quando acabar essa série eu vou sofrer muito porque esse celular tá caindo bom galera depois do almoço eu sento aqui na minha mesinha para ver se eu tenho lição para fazer se eu tiver com disponibilidade e disposição para fazer eu faço e se eu não tiver contato também não faço minha escola tá mandando lições online para gente e a gente tá tendo que fazer em casa né eu pelo menos tô fazendo tem gente que ele nem vai fazer não tá nem preocupado mas de alguma forma preciso ganhar nota né galera Deus me livre vai que eu repito de ano já terminei quase todas as lições da primeira semana eles enviaram da segunda semana que galera é mais chato fazer lição em casa do que eu imaginava vocês acredita que eu prefiro ir para a escola fazer na escola do que fazer em casa você tá sem vontade de fazer nada e você tem que pagar pegar o caderno para fazer lição é muito chato esses dias eu passei quatro horas fazendo a lição de história porque a bonita passou 39 questões vocês acredita mas foi até que bom porque se eu não tivesse fazendo lição eu não ia tá fazendo nada então é até bom para ocupar minha cabeça preciso fazer lição de história nossa ela colocou mó textão eu não vou copiar não só vou copiar as perguntas e olha lá palhaçada o povo quer passar um monte de texto um monte de questão tudo estranha sendo que nem tá tendo explicação que a gente entenda como a gente vai na internet pegar essa resposta da internet depois reclama com nós aí pegou essa resposta por quê porque não tinha explicação da sua aula querida a última aula que eu tive foi dia 28 do dois não a última lição que eu tive foi no dia nove do três galera é nove aqui foi as lições da quarentena mas daqui eu não respondi porque eu não sei porque a professora não explicou eu não sou obrigada a nada só vou fazer se ela explicou né se ela não explicou eu não vou fazer eu não sei que eu tiro a resposta de onde do de português português minha professora esculachou na lição de português passou um monte de coisa galera lições da quarentena começa aqui aí olha o tanto tudo folha completa olha isso eu ainda acho que ela passou mais eu preciso entrar no site mas o site não tá carregando porque a minha internet tá uma bosta acabei de ver aqui que meu professor de física passou lição da apostila senão que a gente nem recebeu apostila acho que tá mais surtado que eu a essa quarentena tá deixando essa pessoa louca como é que eu vou fazer uma lição da apostila senão que eu nem tenho apostila aí sem condições aí galera não vou fazer lição não negócio não tá carregando amanhã eu faço de noite eu tento sei lá mas agora estou sem condições para fazer lição fora as lições da quarentena que eu tenho para fazer eu tenho alguns trabalhos individuais e em grupo para entregar e a gente precisa ir atrás disso também na semana que a gente ia ter que entregar esses trabalhos a gente já tava em quarentena então a gente não conseguiu entregar ou fazer nada então os professores vão cobrar certeza quando as aulas voltar tem de geografia também que era para gente criar um país e aí a gente tinha que colocar as regras desse país tinha que inventar um nome para esse país a bandeira do país as normas do país saco o dura que se trabalha tudo em grupo né como que eu vou fazer em casa aí eles que rebole para dar uma semana para a gente fazer esse trabalho quando a gente voltar com os nossos amigos que eu não vou fazer trabalho em grupo sozinho não tem como né pensando se eu faço lição não não tá carregando não fazer não mas eu acho que vou fazer assim galera que já fez uma semana que eu não faço nenhuma lição nenhuma 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 mesmo mas eu até que mereci me dar esse tempo de folga porque nas outras semanas era todo dia lição 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 três quatro horas fazendo lição tava cansada eu me dei essa folga aproveitar que a gente não dá tá para voltar né olha que gracinha meu deus e depois do almoço galera ou eu fico ali na cadeira fazendo lição ou eu deito aqui na cama e por aqui eu fico até a noite aí eu fico assistindo vídeozinho no face vídeozinho no instagram eu vejo série e aí eu fico galera até quatro cinco horas da tarde assistindo série depois eu levanto para tomar um café ou alguma coisa assim vou comer um docinho agora gente vocês sabe que o meu chocolate preferido é esse aqui ó cara eu sou tão apaixonado por esse chocolate porque eu amo de paixão olha aqui criados agora três e trinta e dois vim aqui fazer uma boquinha porque eu já tô com fome a minha quarentena tá se consistindo em que eu como mas eu já tô pensando no que que eu vou comer depois daquela refeição eu almoço e já tô pensando no que que eu vou comer depois entendeu não consigo focar no que que eu tô comendo ali tô comendo ali pensando lá na frente o que que eu vou comer depois o que será a gente chama garrafinha de água para mim subir para mim comer lá em cima adivinha o que que é isso tarta de fregues eu só vou comer agora galera porque às vezes eu tomo meu café cinco e meia seis horas e aí tá quase perto da hora de jantar e e aí eu não fico com fome e acabo jantando muito tarde ou eu não janto eu amo torta de frango amo aí peri você gosta mais de torta de frango que de cat aí você tá quebrando as minhas pernas né vocês não podem fazer isso comigo porque um é doce o outro é salgado se os dois fosse doce ou se os dois se os dois fosse salgados poderia até escolher né queridos oxi eu vi alguém gente olha o tamanho do meu pijama ele é muito grande eu amo coisa solta coisa larga para dormir é muito confortável olha o tamanho dessa calça a barra da calça encosta tudo no chão vou andando vai limpando o chão da minha casa tudinho hashtag partimos queridos não consegue ficar mão vai com o pé sem querer mentira foi sem querer não e se eu quiser que fosse que não fosse sem querer a porta do quarto é minha dá licença mas enfim galera meu pijama é enorme olha isso mas eu amo esse pijama meu pai fala que a roupa de defunto eu olho para a cara dele falei querido olha galera nem tomei meu kitkat ainda comprei um monte de besteira e sabe o que eu fiquei mais passado ainda que isso aqui já venceu validade 10 do 3 a gente está no mês 4 queridos nossa é mês 3 não é me pera janeiro fevereiro março abril já faz um mês que isso aqui venceu eu vi a validade disso aqui ontem e eu achei que tinha passado só 4 dias porque hoje é 14 de abril entendeu só que isso aqui venceu em março então eu falei ah 4 dias que venceu tudo bem mas isso aqui já venceu há um mês será que eu como ainda ah não sei e comprei firme galera eu amo isso aqui dentadura nossa cara eu sou apaixonada como é assistindo série nossa tudo bota ali atrás da cama vem com a almofada bota em cima para ninguém ver agora vou ligar a tv ver se wi-fi vai colaborar com a minha cara né nossa galera tem uma luzinha vermelha na tv que me irrita e aí tem que botar uma calça na tv para tampar aquela luz vermelha aí o povo entra acho que aqui é um muquifo só que é o meu método para esconder aquela luz vermelha chata porque eu não consigo dormir galera para mim eu tenho que dormir com tudo escuro sem barulho porque senão não me concentro inclusive eu estou dormindo com isso aqui ó já faz um bom tempo porque sei lá no dia seguinte eu acordo de manhã e aí eu já não consigo dormir com a claridade ui vocês querem queridos essa aqui é de frango e requeijão galera é muito boa certeza que na hora que eu editar esse vídeo eu vou ficar com vontade de comer por isso que eu não vou acabar essa torta até eu editar esse vídeo que aí se me der vontade eu desce e pego e se eu acabar com a torta não vai ter torta para eu comer durante o vídeo entendeu mas carrega por favor vai wi-fi com não essa não é hora para cavaleirismo senhor fala a boca garoto você se fingiu de padre só porque a outra te contratou do mundo não eu tenho poder superior ao meu lado não oi galera agora é exatamente seis e treze tá escurecendo fiquei deitado desde que eu peguei a torta lá embaixo para comer tava assistindo série criando coragem para levantar e tomar banho lavar o cabelo galera eu levantei agora é seis e cinquenta e sete e eu vou tomar meu banho trocar de roupa lavar o cabelo tirar barba é igual eu falo para vocês direto lá nos meus stories que eu não quero barba por agora eu até tento deixar crescer para ver como fica tipo galera cresce tudo errado em vez de crescer tudo para ver se eu gosto cresce só aqui e aqui no meio ó aqui não cresce fica tudo falhado fica horrível fora que eu tenho cara de criança né barba com cara de criança não combina muito e aí e aí e aí e aí E aí Galera, toda vez é o mesmo estresse pra secar o meu cabelo Não, olha o tamanho disso, parece uma jaca, cara Ai, que ódio Aí sabe o que eu faço pra resolver o meu problema? Põe uma touca Cara, nossa, não vou aguentar mais três meses que esse cabelo não Preciso cortar urgente E esse negócio aqui? Eu juro que eu tô tentando descartar essa possibilidade de eu cortar o cabelo dentro de casa Porque lembra da outra vez que eu cortei com vocês? Ficou uma bosta Estraguei meu cabelo todinho, ficou tudo torto, horrível Aqui ficou menor, aqui ficou maior, parecendo um ninho Enfim, vou passar esse pós-barba aqui, como eu tirei minha barba, eu vou passar É bom porque acalma e refresca e é super gostoso Saco de cabelo, ai, eu odeio reclamar das coisas, mas as coisas não colaboram também Aí eu venho com esse hidratante aqui da Niva, vou passar em todo o meu rosto, porque eu falei pra vocês hoje de manhã Que toda vez que eu lavo meu rosto com sabão em pedra, meu rosto fica meio ressecado Durante o banho eu também lavo meu rosto com sabonete a sepsa, galera Então eu passo aqui, pro meu rosto não ficar ressecado Hidratante labial, que eu não sou obrigada a nada Ai, como eu odeio, gente mentirosa, ai, que ódio Esse hidratante labial aqui da Carmed, meu povo, eu amo, é muito bom Só falar que não vai, pronto, ó, vai pra porra Caguei, eu que lute Nasci sozinho, vou morrer sozinho Passei um álcoolzinho 70 aqui, galera, na minha mão Pra, sei lá, matar qualquer tipo de merda, de germe que tem na minha mão Se quiser beber também, pra fazer uma limpagem do seu estômago Ai, não sei se que lute Tô estressada por causa do meu cabelo E eu que rebole Ai, gente, sem condições, ó Galera, eu fico com ódio dessas manchas vermelhas que ficam na minha boca, cara Eu não sei o que que é, mas eu tenho quase certeza que é por causa do gilete que eu passo aqui, ó E toda vez que eu entro no banho e tiro o bigode, fica a mesma marca Então eu tô com quase certeza que é por conta do gilete Teve uma vez que eu falei nos stories sobre essas manchas E alguns de vocês falaram que também tinha E era por conta do gilete Então acho que é por causa do gilete mesmo Não sei, preciso passar na Dermato pra ver o que que é isso Mas me incomoda, olha que coisa chata, velho Ai, que ódio Nossa, eu tô muito estressado, velho Acho que eu devo estar de TPM Eu não menstruo Mas eu decidi que a partir de hoje eu também tenho que ter TPM Sem sangrar na xerereca Bom dia, galera Hoje é outro dia O dia seguinte, esqueci Nossa, linda Um auge é eu acordar com a altura da voz da Luciana Porque a bicha fala alto, olha Já, galera, esqueci de encerrar o vlog pra vocês ontem à noite Mas eu não fiz nada de importante Eu só assisti a novela, a fina estampa, que eu tô viciado E assisti Big Brother também Ai, mas tô com sono Agora é uma hora da tarde Gente, eu não aguento mais essa história de... Ai, que saco Do lugar que a gente vai, é isso Liga a TV, é isso Sai na rua, é isso Ai Não aguento mais Quero logo acordar desse pesadelo Sabe? Nossa, como eu quero, cara Nossa, galera Hoje sonhei que eu ia pro Egito Gente, muito estranho Eu ia com uma pessoa que eu nem conhecia Não, pera, conheço Mas eu não lembro a cara agora Só sei que o Caio Castro Tava no mesmo voo que eu Caio Castro Aquela atriz também Como que é o nome dela? É, acho que a Ágata Moreira Também tava no mesmo voo que eu Do meu lado Ai, gente, tá Gente, tá difícil Enfim, fui para o Egito E ó, não esqueçam de se cuidar, tá bom? Lavar muito bem as mãos Passar álcool em gel Não ficar tocando em lugares sujos Tipo maçaneta de porta Chave, mesa, cadeira, chão E levar a mão ao rosto No olho e na boca Porque essas coisas são muito sujas E tem muitas bactérias Não sair de casa, tá bom? Evitar sair de casa ao máximo Quem puder, fica em casa, tá bom? Não, não esqueçam de se cuidar 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 Não esqueçam de se cuidar